Ele vai dar continuidade nas palestras que ele começou há dois sábados passados. Vamos fazer uma oração, vamos passar a palavra para ele sem demora. Obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui em teu nome. Te damos graças pela vida de cada pessoa que aqui está. De uma maneira muito especial pela vida do César, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele. Que o Senhor use a vida dele nessa noite mais uma vez. Dê graça a ele Pai. Teu Espírito Santo o use como instrumento em tuas mãos. Que o teu nome seja glorificado Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Oramos em nome de Jesus. Boa noite. Que bom revê-los. Essa é a terceira reunião de seis reuniões ao todo que nós teremos. O convite que me foi feito pelo irmão Wagner era para estudar um pouquinho sobre depressão nas escrituras. E aí eu pedi para ele algumas reuniões para construir com os irmãos um entendimento sobre esse assunto. A primeira reunião nossa, fazendo uma breve recapitulação, foi sobre o nosso funcionamento. Vocês se lembram da regrinha? Qual que é? Eu penso, eu sinto e eu decido. Vamos lá todo mundo junto? É a alma nossa. Eu penso, eu sinto e eu decido. Tudo que você pensar, você vai sentir. Sentiu alguma coisa? Rolou pela cabeça. Não tem jeito. Passou algum pensamento na tua cabeça que provocou aquele sentimento. Medo, tristeza, angústia, desânimo, raiva, ira, alegria. Os sentimentos mais comuns, angústia, ansiedade, são os sentimentos mais comuns da natureza humana. Sentiu é porque a tua cabeça trabalhou aquele pensamento de alguma maneira. E as decisões então que tomamos derivam ou do pensamento ou do afeto. Eu penso, eu sinto e o que eu pensar e o que eu sentir vai decidir a maneira pela qual, vai orientar a maneira pela qual eu vou decidir a vida. Vimos isso na primeira reunião. Vimos na segunda reunião, andamos um pouquinho mais na questão da ansiedade. Vimos o que é a ansiedade. Por que que nós estamos estudando a ansiedade e não depressão? Porque a Bíblia, ela menciona a depressão, não com a palavra depressão. A Bíblia menciona apenas os sintomas da depressão. Porém, a Bíblia trabalha com clareza, em muitos textos, a questão da ansiedade. Então, nós estamos trabalhando num pressuposto de que a depressão vai derivar desse quadro ansioso. Que todos nós aqui temos. Não há nenhum de nós aqui que não seja ansioso. A mais delicada das meninas aqui entre nós, A mais delicada, a mais discreta, a mais envergonhada, já é ansiosa por tudo isso que eu falei. Então, todos nós aqui somos. Os agitados, os reservados em demasia, os ciumentos, os medrosos, os que tem perfeccionismo, os rígidos. Todos nós somos. Então, nós estamos construindo o entendimento sobre ansiedade. O que nós vimos na reunião passada? Nós estudamos Mateus capítulo 6. Nós vimos que ansiedade, basicamente, é pensar a vida do meu ponto de vista. E não do ponto de vista de Deus. Toda vez que você pensar alguma situação, que Deus não pensa daquela situação, daquela maneira que você está pensando, Deus não enxerga a situação daquela maneira, você desenvolveu ansiedade. Então, eu posso ter ansiedade para temas da vida, dinheiro, sexo, relacionamento, casamento, trabalho, títulos, no trabalho, na vida pessoal. Eu posso ser ansioso quanto a esses assuntos da vida, como eu posso ser ansioso para pessoas da vida. Se eu olhar uma pessoa, do meu ponto de vista, e não do ponto de vista de Deus, nós podemos entrar numa crise de ansiedade. Eu tenho cabelo branco. E há um tempo atrás, uma pessoa entrou numa crise, na minha frente, numa crise. Mas numa crise. Para, 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 para. Não me agride, não me agride, não me agride. Por causa do meu cabelo. E de uma puxada de perna que eu dei. Eu estava sentado, conversando com essa pessoa. Ao fazer isso daqui, desengatilhou a memória dentro dela. Uma memória trágica. Então, nós podemos desenvolver graus de ansiedade variados, reações variadas, baseados em temas da vida, ou em pessoas da vida. Todos nós vamos fazer isso. Vocês estão entendendo? E como é que Deus me limpa? Como é que eu saio do quadro da ansiedade? Eu saio do quadro da ansiedade quando eu aprendo pelas escrituras a pensar aquele tema ou aquele assunto, aquela pessoa, do ponto de vista de Deus. Passei a pensar do ponto de vista de Deus, eu saio daquele quadro de ansiedade que eu tenho. Então, vimos também isso daí. Eu preciso fazer uma distinção para os irmãos hoje. Há uma diferença entre ser ansioso, todos nós o somos, e estar numa crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela é diferente de ser ansioso. A crise de ansiedade, ela é violenta. Você tem pânico. Você não consegue raciocinar. Você tem tontura. Você pode desmaiar. Você pode ter crise de ausência. De repente, está olhando para alguém e você desligou. O teu corpo é afetado por aquilo. Então, a crise de ansiedade, ela representa, nós vamos estudar uma crise de ansiedade e depressão no quinto estudo. Nós vamos estudar a crise de Elias. Ali eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ter uma crise de ansiedade, onde a mente não para, onde o sono não vem, ou onde você não acorda, você dorme, dorme, quer tentar acordar, e tem dificuldade de acordar. Você está dormindo demais, ou não consegue dormir. Uma crise de ansiedade é diferente de um quadro de ansiedade, que todos nós temos. Onde que eu gostaria de avançar hoje com vocês? Eu gostaria de mostrar para vocês que a Bíblia nos ensina a sairmos da ansiedade e não vivermos dentro da ansiedade. Se você procurar um médico, qualquer que seja ele, e você estiver numa crise ansiosa, se você estiver com reações físicas no teu corpo, se você estiver mais agitado, muito tenso, e o médico perceber isso, o médico, é padrão da medicina, ele vai dizer o seguinte, vamos te medicar. Porque as tuas conexões cerebrais não estão adequadas. O médico vai dizer isso. E isto é uma verdade. Porém, é uma verdade parcial. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um manual de medicina. Porém, se o único jeito de lidar com a ansiedade fosse remédio, como é que os nossos irmãos fizeram nos 1.900 anos anteriores do remédio? Eles viviam em ansiedade? Eles eram ansiosos e não tinham condições de sair da situação? Nós temos hoje, nos últimos 100 anos, medicações, talvez até mais recente que isso, nós temos medicações que estudam, que atingem um pouco mais o sistema nervoso, e regulam um pouco mais o sistema nervoso. Porém, a nossa base de estudo é as escrituras. Então, se você procurar um psicólogo, o psicólogo vai, ele não vai fazer como o médico faz, ele não vai levantar para você, de imediato, a possibilidade da medicação. Porque a psicologia, ela vai trabalhar com uma outra ótica. Ela trabalha com a seguinte ótica. Que tem alguma coisa que você vive no dia a dia, que te pressiona e desregula o teu cérebro. Pegou a diferença? Então, nós temos uma coisa que nós não sabemos responder. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Não é da época de vocês, né? É da minha época, da época do Ricardo. Tinha uma propaganda na televisão de um pacotinho de bolacha, chamado Tostines. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, o cérebro desregulariza. E aí você tem a crise de ansiedade, ou você tem um problema na vida, você fica tenso, você olha algo da vida de um jeito ruim, e isso desregulariza o cérebro. Muito possivelmente. As duas coisas podem ser verdade. Com uma predominância da segunda. Porque ela encontra mais eco nas escrituras. Eu olho a vida de um ponto de vista tenso, de um ponto de vista não normal, de um ponto de vista difícil, e eu posso olhar tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo de um jeito errado, que então começa a gerar um problema nas conexões cerebrais. começa a faltar determinados componentes no cérebro para poder transmitir a informação dentro da gente. Quem pode dizer em que pé que você está? Via de regra, um irmão maduro, com bom senso, ele vai pescar e vai dizer, opa, isso daqui está um pouquinho além. Um terapeuta cristão, de preferência, ou um bom médico, bem moderado, bem equilibrado. Ele pode dizer para você, mais ou menos aquilo que está acontecendo com você. Então, o nosso desafio aqui, vai ficar claro no estudo hoje, é o seguinte, o que você olha de um jeito ruim? Com o que você tem problema na vida? Tem problema com pai? Tem problema com mãe? Tem problema com corpo? Tem problema com futuro? Tem problema com desempenho? É rígido demais? É ciumento? Foge! Prestem atenção, não falta em semana que vem. Porque eu considero que todos os estudos são importantes, mas o da semana que vem é que pega no calcanhar nosso. Que é qual estudo? Lidando com a dor. Porque quem é ansioso, é aquela pessoa que não sabe lidar com a dor da vida. E esta geração, em particular, só vai perder da próxima que está vindo. Porque é uma geração extremamente poupada e cheia de direitos. Então, é uma geração frágil, que não suporta muito o peso da vida. Por isso, começa a ter N problemas de fugir. Inclusive, a fuga mais extrema que nós temos, que é o suicídio. É a fuga mais extremada que a Bíblia nos apresenta. Passa, inclusive, por cortar, por automutilação, se der certo, depois nas perguntas, quero falar um pouquinho sobre isso daí. Passa por tudo isso daí. Então, não deixem de vir semana que vem. A Bíblia nos ensina a lidar com a ansiedade. E ela nos apresenta antídotos naturais da ansiedade. Alguns de nós fazem isso que eu vou partilhar com mais facilidade. Alguns de nós têm esses antídotos que eu vou colocar para vocês já me incorporados dentro de si mesmo. Por que que tem isso dentro de si? Porque, de alguma forma, desculpem, a casa ajudou na formação ou você tem uma índole muito boa. Você é uma pessoa, já foi uma criança de fácil trato. Existem crianças difíceis e existem crianças fáceis. Existem filhos que são muito fáceis de educar. E existem filhos que são bem mais difíceis de educar. Independente de quem seja, quem absorve esses padrões que nós vamos estudar agora à noite, eles têm uma leveza interior. Eles são pessoas menos ansiosas. Então, o que eu vou colocar para vocês precisa ser produzido. Se você veio de um lar que te ajudou nisso, louvado seja o nome do Senhor. Se você não veio, você precisa pôr o teu joelho no chão e pedir graça de Deus para você aprender a ser menos ansioso. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou ser bem direto e por favor não coloquem reparo no vizinho. quem aqui precisa ser menos ansioso levanta a mão. Levanta alto sua mão. Então, olha quanta gente precisa aprender a lidar com a ansiedade dentro de si. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui precisa aprender a lidar com depressão levanta a mão. Olha lá. Temos menos quadros, mas também temos esses quadros. Guardem isso. Isso daqui vale para a ansiedade mas são antídotos naturais também para a depressão que a Bíblia vai nos apresentando. Vamos lá. Abram por favor em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. capítulo 4. capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim Portanto, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. O que é ansiedade? É pensar de um jeito diferente de Deus. Pronto, está fácil. ansiedade ansiedade é uma divisão do pensamento. O texto base em nós, Mateus 6, não abram, versículo 22 e 23, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. então, se eu olhar uma situação da vida, uma pessoa da vida do jeito de Deus, eu tenho olhos bons. Se eu olhar de um jeito que Deus não pensa, eu tenho olhos maus. Esse é o significado de olhos bons e olhos maus. meus queridos, se eu for traduzir o texto versículo 2 e 3 literalmente, o que acontece é o seguinte, duas irmãs preciosas e queridas na igreja, Evódia e Sintiqe, tinham um pensamento diferente sobre algum assunto. Mas olha como que o Espírito Santo fez o arranjo dele. Colocou Evódia e Sintiqe, no texto que vai conversar sobre a ansiedade. Vocês estão vendo o arranjo do Espírito? Duas irmãs preciosas, queridas, Evódia significa fragrância e Sintiqe, se não me engano, com destino. Duas mulheres, uma determinada, Sintiqe, determinada, com destino e uma outra com uma fragrância, um aroma suave. duas irmãs preciosas, porém que pensavam de um jeito contrário. O que que é ansiedade? É eu pensar do meu ponto de vista e não do ponto de vista de Deus. E ali, o Espírito Santo, nesse bendito arranjo, Paulo vira e pede para Clemente, se me lembro bem, que significa compassivo e misericordioso, ele pede para Clemente as auxiliar, rogo a Evódia, rogo a Sintiqe, pensem concordemente no Senhor e a ti, fiel companheiro de julgo, também que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. Então, a palavra Clemente no grego significa misericordioso. Porque, meus queridos, entendam uma coisa, ansiedade é uma coisa que precisa de tempo para ser trabalhado. Você, em geral, pensa errado há muitos anos. Você pensa de um jeito indevido uma pessoa ou uma situação há muitos anos, de longa data. E você vai precisar, é importante você compreender, que você vai necessitar de um irmão, que não precisa ser necessariamente o Wagner ou o Ricardo. Pode ser Paulo, pode ser Pedro, pode ser Judas, pode ser João, pode ser um evangelista, um dos apóstolos, um dos profetas, pode ser alguma porção das escrituras, mas você vai precisar de alguém com misericórdia te ensinando a pensar determinada situação. Então, nós precisamos entender que dentro de nós há uma discordância com Deus, por isso nós somos ansiosos. Há um tema da vida, há uma área da vida em que a gente não olha com os olhos de Deus. Você quer aliviar, você quer brigar, você quer ser ciumento, você quer a todo custo mostrar o seu valor, tem alguma área da vida em que você não tem a mente que havia no nosso Senhor Jesus e nós vamos necessitar de alguém que insistentemente, pacientemente forme o nosso entendimento, eduque o nosso entendimento, eduque o nosso afeto, mostrando que aquele pensamento não procede do alto, mas procede do meu próprio coração. Quando não procede do inferno, porque qualquer um de nós também está sujeito a isso, a receber uma convicção na vida que é do inferno, que vem do próprio diabo. Lembra Pedro falando com o Senhor Jesus? Senhor, para de dizer que o Senhor vai morrer. E o Senhor teve que dizer o quê? Arreda-te, Satanás. Um pensamento plantado pelo maligno na mente de Pedro, que encontrou de alguma forma guarida dentro de Pedro. Porque o diabo não pode pôr nenhum pensamento novo dentro de nós. Porque a Bíblia ensina em Marcos 7 que de dentro do coração dos homens é que brotam os maus pensamentos. Pensamento vem de dentro do nosso coração. O diabo despertou em Pedro uma coisa que já havia dentro dele. Por isso ele pôs aquele pensamento para fora. Nós precisamos então de uma diligência, de uma disciplina em levantar qual é o assunto que me torna ansioso. Qual é o assunto que te torna ansioso? Levanta aí na tua cabeça. Você consegue dizer? Diz para o teu vizinho se você tiver liberdade. Casamento? Às vezes pode ser. Um parceiro? Solidão? É um tema desse qualquer aí? Então existem temas dentro de todos nós aqui. Então você precisa fazer o que? Levantar rogo-vos. A evódia rogo-a síntique é um pedido que brota do fundo do coração do íntimo. É a mesma expressão usada em Romanos 12 versículo 1 rogo-vos pois irmãos. É a mesma expressão é um pedido de dentro do coração levanta a área que você tem problema e começa a procurar nas escrituras o que as escrituras dizem a respeito desse assunto. Você está começando a entender? E você vai precisar de alguém às vezes nós necessitamos de uma pessoa às vezes nós necessitamos de alguém e aí eu vou falar algo para todos nós que temos um pouco mais de idade que deveríamos ter mais maturidade meus queridos para trabalhar a juventude aqui nós temos que respirar fundo e renovar clemente significa misericordioso então qual é a atitude que clemente tinha com Evódia e com Sintiq? Uma atitude diária constante de misericórdia de cuidado com elas né nós nunca sabemos o porquê nós desenvolvemos pensamentos errados pensamentos fora das escrituras nós nunca sabemos nunca ria de uma pessoa quando ela te contar o porquê que ela é ansiosa nunca ria não vira e diz que isso? você vai ficar ansiosa por causa disso? queridos a ansiedade vem sobre todos nós e em geral os padrões ansiosos que nós temos são padrões bobos são faltas simples mas que podem nos aterrorizar em demasia então há aqui um arranjo do Espírito Santo de Deus dizendo para nós porque no versículo 6 ele vai falar não andeis ansiosos então começa no 2 e no 3 mostrando que há duas irmãs que estão desenvolvendo um problema e nesse problema elas iam ter ansiedade porque as duas tinham opiniões diferentes sobre o mesmo tema e o que que essas duas irmãs precisariam fazer precisariam parar tudo e buscar como Deus pensa aquele assunto então a decisão não é de Evódia Evódia a decisão não é de Sintiq a decisão é de quem de como Deus pensa aquele assunto aqui então entra o agir dos irmãos mais velhos educando ensinando a pensar de forma adequada os inúmeros assuntos da vida para a gente aprender a ter entendimento segundo Deus meu desafio para vocês leiam a Bíblia pelo menos uma vez por ano toda leiam de forma devocional como um filho sentando diante do pai pelo menos uma vez queridos se você tirar uma hora de leitura das escrituras por dia você sabe quantas vezes você lê a Bíblia no ano um pouco mais de seis vezes quanto tempo dura um episódio de um seriado quantos você assistiu esse ano ridículo né eu ainda não cheguei nesse ponto eu tenho pedido a Deus graça para chegar nesse ponto de ler uma hora todo o dia eu vou ler as escrituras um pouco mais de seis vezes ao ano o que vai acontecendo a mente da gente vai sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus nos assuntos que nós temos problema eu falei para vocês eu fui visitado de um pânico de ser enterrado vivo num versículo de lamentações querido se eu fosse fazer terapia eu gastaria não menos que dois anos na terapia para sair de lá meio sair de lá quem sabe assim razoável sobre esse assunto a Bíblia exerceu o papel dela num minuto eu li o texto o Espírito ministrou e eu levantei daquele texto curado de um medo que perdurou anos dentro de mim quem fez isso? as escrituras porque ela é a mente de Deus ela é o entendimento de Deus para a nossa vida se você não se dispor ao ler as escrituras e vou um pouquinho mais longe eu sei que vocês são uma geração diferente a geração da tecnologia eu não leria a Bíblia na tecnologia eu não leria ela no celular porque que eu não leria ela no celular porque o celular não é só tua Bíblia é tua Bíblia é teu telefone é teu Whats é teu e-mail é teu Face é tua distração você está lendo e as coisas estão entrando as coisas estão entrando aí não há mente que dê conta disso como é que você vai estar atento ao Senhor volta para o velho e bom papel para uma canetinha marcadora minha preferência tá mesmo eu lido com muitos irmãos que tem destreza na tecnologia e que leem a Bíblia na tecnologia ainda é diferente no velho e bom papel porque você tem menos distração na vida então vamos seguir o que o texto ensina sobre os antídotos o que que é um antídoto é aquilo que vai te curar da ansiedade primeiro antídoto diz assim alegrai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos só anote aí quem estiver anotando depois você vai para Gênesis 41-32 não vai agora não eu só vou explicar para vocês quem explica a Bíblia é a Bíblia então como é que nós buscamos respostas para as coisas da Bíblia na própria Bíblia há vários textos em que aparece a palavra em duplicidade por exemplo Jesus dizendo assim em verdade em verdade vos digo Simão Simão Abraão Abraão Marta Existem vários textos em que a palavra aparece em duplicidade qual é o sentido quando a palavra aparece em duplicidade é explicado para nós lá em Gênesis no texto que eu dei para vocês o que tem lá em Gênesis José é chamado por Faraó para interpretar o sonho dele Faraó teve um sonho dúplice teve um sonho em que as vacas magras comiam as vacas gordas e depois as espigas magras crestadas diz no texto comiam as espigas cheias e aí José diz assim para Faraó Faraó o sonho é dúplice porque Deus se apressa em fazê-lo então quando a Bíblia menciona duas vezes aquilo é uma ordem importante é urgente importante é urgente valeria a pena a gente pegar todas as vezes em que aparece em verdade em verdade vos digo Simão Simão Marta Marta Abraão Abraão a gente dá uma olhadinha nesses textos aí para ver o que eles estão qual é a urgência que o texto está nos ensinando então aqui há uma urgência o texto diz assim alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos meus queridos a palavra Senhor no grego significa curios ou alguns outros falam kirios a palavra Senhor significa curios que significa o seguinte aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem então todas as pessoas e todas as coisas pertencem a quem ao Senhor te falta alguma coisa te falta alguma coisa muitos muitos aqui vão dizer que falta você se queixou de algo hoje se você se queixou é porque algo faltou algo não saiu conforme o esperado então quando nós temos uma atitude de crítica de queixa quem aqui é crítico levanta a mão pode abaixar quem é queixoso levanta a mão só vamos lá de novo quem é queixoso levanta a mão certo essas pessoas vão ter que se ver nesse primeiro antídoto alegrai-vos no Senhor você tem que aprender a pensar a tua vida do ponto de vista de Deus querido se eu pegar os pais que estão aqui essa noite eu vou dizer uma coisa com toda honestidade nada chateia mais um pai do que acho que duas coisas a primeira um filho queixoso porque qual é a sensação que o pai tem que ele faz 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 e pro filho nunca está bom ou quando dois filhos brigam entre si isso também entristece profundamente o coração do pai então o primeiro antídoto você tem que aprender a ter alegria não na situação mas você tem que aprender a ter alegria no Senhor o grande problema queridos é que nós gostamos das coisas quem aqui ia ficar muito alegre se ganhasse um carro em algum posto de gasolina aí você ia ficar muito alegre de que jeito você ia vir aqui e ia dar um testemunho meus irmãos louvado seja o nome do Senhor estava precisando tanto de um dinheiro e o Senhor me sorteou alguns anos atrás eu estava numa reunião de fim de ano e aí nove irmãos subiram para dar um testemunho oito deram testemunho da questão financeira um viu o Senhor os outros oito tinham alegria nas coisas eu não estou dizendo que nós não devemos ou não podemos ter alegria nas coisas muito pelo contrário nós temos que ter um espírito grato mas eu estou ensinando para vocês uma coisa diferente eu estou ensinando que a pessoa dele é muito maior do que as coisas da vida de que o gozo nele a alegria nele a satisfação nele ver ele em todas as ações boas e más fáceis e difíceis quando eu sou honrado e quando eu sou desprezado ver a bendita pessoa do pai cuidando de nós ver o amor do pai ver o cuidado do pai ver a gentileza do pai ver a providência do pai quando eu tenho e quando eu não tenho ver o pai nas situações então qual a primeira coisa que o nosso coração tem que fazer o nosso coração tem que aprender a olhar a vida sair da vida e ver o pai que está presente na nossa vida nos dirigindo na vida que nós temos nós precisamos aprender a ver o pai vocês estão entendendo é tão interessante Jesus aos 12 anos de idade ele toma uma decisão séria alguém aqui tem 12 anos não não alguém aqui tem 15 não todo mundo acima disso olha a decisão que Jesus toma aos 12 anos ele fica em Jerusalém sozinho se você viajasse para São Paulo e um irmão teu de 12 anos ficasse lá sozinho o que você ia fazer com o peão você ia socar ele não ia olha a mentalidade do nosso senhor Jesus os pais chegam e o questionam filho você não sabia que eu e teu pai aflito estávamos a tua procura e o que que ele responde vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai Jesus aos 12 anos ele entende uma coisa simples da vida ele começa a trocar de paternidade ele começa a deixar de pensar a vida só em torno do pai e da mãe e começa a pensar a vida de que há um pai celeste bendito que o criou que tem um propósito para ele que o chamou para determinadas coisas nessa vida ele começa a ver a figura do pai o tempo todo na vida dele ele vê o pai no pardal ele vê o pai no lírio do campo ele vê o pai na oração escondida ele vê a falta do pai na oração de pé na frente de todo mundo ele vê o pai o tempo todo eu admito uma coisa Deus fez um arranjo na minha vida único o meu pai faleceu três meses antes de morrer meu pai entregou a vida ao senhor três meses antes de morrer ele teve uma experiência de novo nascimento ele tinha setenta e dois anos de idade mas eu tinha seis anos de idade meu pai eu nasci meu pai tinha uns trinta e poucos anos eu tinha seis anos de idade meu pai era ímpio um dia ele chegou em casa virou para minha mãe minha mãe é branquinha e ele chamava ela de nega nega o negócio é o seguinte a partir de hoje ninguém come nessa casa enquanto eu não abri um trecho da bíblia e fazer uma oração eu fui ensinado a ver isso daqui aos seis anos de idade com um homem ímpio um homem ímpio mas quem fez aquilo não foi meu pai terreno quem fez aquilo foi meu pai celeste me dando prazer e alegria nisso daqui um dia um tio meu chegou em casa e zombou do meu pai de estar lendo a bíblia meu pai virou pra ele e falou João preste atenção eu devia ter um certo anos de idade preste atenção tudo que isso daqui diz é a verdade por isso eu vou ler isso dentro da minha casa queridos você tem que ser aproximado da figura desse pai todas as coisas pertencem a ele todas as pessoas pertencem a ele aquilo que você tiver necessidade ele vai trazer tira os olhos da situação tira os olhos do momento enxerga o pai na situação enxerga o pai naquilo que está acontecendo enxerga o pai a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem aprende a ver a figura bendita de Deus naquela situação Deus por que diz daqui Deus qual é teu propósito nisso daqui pra minha vida quando uma coisa tiver com fartura glorifica o nome dele divide com os outros seja alegre e espontâneo quando uma coisa tiver com dificuldade ore e busque o que o teu pai tem pra você no meio daquela situação você está conseguindo entender o que está sendo ensinado primeiro antídoto aprender a ver o pai com alegria meus queridos a bíblia ensina em romanos 8 que isso daqui agoniza a bíblia diz que por causa da nossa vaidade a natureza agoniza por que da nossa vaidade porque quantos relógios você tem dois três quatro quantos você necessitaria um pra fazer esse relógio a natureza teve que ser explorada quantos carros nós temos quanta roupa nós temos a natureza teve que ser explorada pra tudo isso daí a bíblia diz que a própria natureza agoniza e geme pra que os filhos maduros de Deus sejam levantados querido você acha que nós vamos conseguir olhar isso daqui com prazer vai num hospital como é que você sai de lá com prazer vai num cemitério como é que você sai de lá com prazer só tem uma forma de mantermos alegria nessa vida porque essa vida ela está fadada a morte isso daqui tudo já está julgado vai ser condenado vai ser queimado a bíblia ensina tudo isso qual é o jeito e a maneira de termos alegria olharmos o Senhor e não mais as situações os irmãos entendem primeiro antídoto alegrai-vos no Senhor só que a exortação do texto é duas vezes então isso é urgente por isso não perca semana que vem pra você saber entender a dor que você vive que ela tem um propósito que ela tem uma finalidade dentro de você segundo antídoto a bíblia diz assim seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor o que que a bíblia está ensinando o segundo antídoto é moderação o que que a bíblia está ensinando quando ela fala de moderação quando nós somos tomados pela ansiedade nós temos um de dois extremos ou nós agitamos e com a agitação pode vir ciúmes perfeccionismo perfeccionismo rigidez irritação pensamento de morte ou você se recolhe e quer que a vida acabe você estou pondo entre aspas deprime desanima não quer ir na reunião não quer saber de conversar com ninguém então quando a vida não sai do nosso jeito nós em geral temos comportamentos extremados quem aqui é exagerado em algum comportamento levanta a mão levanta alto por favor isso quem não é exagerado quem é equilibradinho levanta a mão tá eu estou supondo que aqueles que não levantaram estão em dúvida tem uma chance de serem exagerados vou dizer uma coisa minha impressão todos nós temos excessos falta moderação no ansioso vou dar um exemplo uma criança quer muito comprar um brinquedo novo que saiu como que ela começa com o pai o pai na hora seguinte o pai dali duas horas o pai o pai o pai ela vai começar a insistir porque você ficou ansioso algo dentro de você vai te empurrar para os extremos essa mesma criança só que aí por exemplo que eu vou dar não é uma coisa qualquer falta afeto e a criança então ela não fica pedindo afeto o que ela faz ela recolhe na cama ela fica triste ela fica retraída os professores aqui vão entender bem o que eu estou dizendo o natural quando nós desejamos algo que nós não temos é nós termos comportamentos excessivos trabalha muito trabalha pouco limpa muito limpa pouco fala muito fala pouco dorme muito dorme pouco come muito come pouco e vai por aí a fora pensa muito e não tem jeito de não pensar a menos que você durma aí você está dormindo ainda assim você vai ter um sonho tumultuado porque o sonho não é nada menos nada mais do que o pensamento no inconsciente você está inconsciente mas a cabeça ainda está trabalhando então de alguma forma você vai ter pensamentos dentro de você todos nós vamos ter comportamentos excessivos quem hoje teve comportamento excessivo levanta a mão porque você andou ciumento então sabe o que a bíblia diz sobre isso diz assim seja a vossa moderação conhecida de todos os homens então as pessoas perto de nós tem que ver que nós estamos ficando mais centrados mais equilibrados que a gente está menos turbinado que a gente está menos agitado aquilo é um indício de que você está aprendendo a ver o restante do texto o que o restante do texto diz perto está o curios nós aquele aquele a quem todas as pessoas pertencem aquele a quem todas as coisas pertencem está vendo a sua necessidade e ele mesmo vai providenciar para você a necessidade que você está tendo então de que forma eu crio equilíbrio dentro de mim trazendo o Deus da situação no primeiro versículo é para eu ver o Senhor agora é para eu ver que o Senhor está perto daquela situação que aquela situação não fugiu aos olhos dele se alguém te feriu se alguém te machucou se alguém te desprezou se alguém te traiu aquela situação teve uma um cuidado dele ele sabe exatamente onde está levando a sua vida e de que jeito que eu faço isso parando com a agitação então você tem que aprender a estar ligado opa estou agitando estou acelerando se eu estou acelerando é um sinal de que eu estou entrando na agitação na ansiedade é um sinal de que eu não estou ficando bem então você próprio Senhor lê o texto me ajuda a ser moderado me ajuda a lembrar que o Senhor está aqui vendo todas as coisas que eu passo está conseguindo entender queridos? segundo antídoto terceiro antídoto ele vai dizer lá não andeis versículo 6 não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça segunda coisa depois da moderação o que ele põe? olha o que ele coloca não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus terceira coisa pare de falar com os outros e em primeiro lugar fale com Deus mas sabe por que que a gente gosta de falar com os outros? porque a gente gosta de se vitimar você nem sabe o que houve hoje comigo falaram algo de mim que eu não estou acreditando até agora você nem orou a Deus mas você já está falando com alguém falar com alguém não é errado é errado apresentar a alguém antes de apresentar a Deus vocês estão conseguindo entender? e aí ele fala como é para fazer isso ele diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus diante de quem? de Deus e aí eu vou dar uma sugestão para os conselheiros porque não é errado se abrir com alguém eu estou tentando por uma ordem segundo as escrituras primeiro com quem? Deus com o seu pai depois então com os outros e eu vou dar uma sugestão para os conselheiros a Bíblia diz assim só anotem aí não abram Tiago 5 16 confessai pois as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados muito pode por sua eficácia a súplica do justo vou dar uma sugestão para os conselheiros quando alguém abrir com você alguma coisa faz uma perguntinha importante para ele meu querido o que você acha que Deus está trabalhando em você? porque Deus não faz nada à toa Deus não promove uma dor dentro de nós que não seja para a glória dele não tem um sofrimento que você passa que não seja para você levar a Cristo a si e aos outros tudo envolve Cristo toda a dor que temos envolve a formação de Cristo dentro de nós então a primeira coisa nos conselhos ouve acolhe confirma a história e aí a hora que você for orientar querido o que você acha que Deus está trabalhando dentro de você? deixa eu orar por você porque quando há confissão de faltas e oração a Bíblia dá uma promessa de que nós somos curados então leve aos outros mas nunca antes de levar ao seu pai ele deseja te ouvir aprenda em nome de Jesus aí para esse bendito pai para esse bendito irmão mais velho que todos nós temos que é o senhor Jesus aprenda a levar as tuas angústias a ele porque o terceiro antídoto é fale com o senhor antes de falar com os outros e aí ele diz como é para fazer ele diz assim que é para levar as nossas petições com oração e com súplica há uma diferença entre oração e súplica e aqui de novo está tudo muito ligado ao tamanho da dor que você tem o que é uma oração uma oração é algo que eu faço ao pai sobre algo a meu respeito a respeito de alguém eu estou falando com o pai sobre determinada situação o que é uma súplica aquela situação me pressiona tanto mas me pressiona tanto mas me pressiona tanto que eu caio às vezes numa angústia e quase num sofrimento meu Deus meu Deus meu Deus tem misericórdia de mim possivelmente todos os que são mais velhos aqui já tiveram essa experiência uma experiência de estar numa situação de angústia tão grande tão grande tão grande que a oração é simples e ela é repetida igualzinho o Senhor no Getsemane pai se possível passa de mim este cálice contudo não seja feita a minha vontade e sim a tua aí ele volta uma segunda vez o que ele orou pai se possível passa de mim este cálice contudo não seja feita a minha vontade e sim a tua aí ele volta uma terceira vez o que ele ora pai se possível passa de mim este cálice contudo não seja feita a minha vontade e sim a tua Existem algumas situações de profunda angústia Vem aqui um pouquinho, eu preciso dar um exemplo Eu não posso sair daqui Então, digamos Vem cá Que tivesse uma parede aqui Digamos que tivesse uma parede aqui Tudo bem? Todo mundo viu a parede O que é angústia? Angústia, no grego angústia significa Estreiteza de lugar Ele está espremido Se eu segurar ele assim Uma, duas, três horas O que ele vai começar a fazer? Ô César, larga rapaz Larga rapaz Me solta rapaz Na angústia O que vem é a súplica Obrigado Vocês estão conseguindo entender? Nós não conseguimos orar de um jeito normal Por isso a palavra de Deus está contemplando As duas coisas A oração E a súplica Quando há aquela angústia maior Dentro de nós Só que quando você está nesse ponto É porque a crise de ansiedade já andou Você está mais sofrido já Dentro dela Porém A ordem das escrituras é qual? Fala com o pai E aí ele dá mais um antídoto O terceiro antídoto então é a oração O primeiro é a alegria no Senhor O segundo é a moderação O terceiro é Não falar com pessoas Mas falar com o pai E o quarto antídoto que ele dá Ele diz assim Com ações de graça O que é para fazer no meio da dor? Ações de graça Quem aqui viveu esse ano situações de desprezo por alguém? Levanta a mão Levanta a alta mão Certo Você já agradeceu a Deus pela pessoa? Deixa eu te fazer uma pergunta Essa pessoa fica vindo na tua mente? Dia sim Às vezes outro também Ela está na mente? Olha o que a Bíblia diz Essa pessoa te persegue Às vezes não te persegue literalmente Mas no teu pensamento ela está enroscada ali Olha o que a Bíblia diz Ouviste o que foi dito aos antigos Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai o vosso inimigo E orai pelo que te persegue Todos aqueles que foram desprezados esse ano por alguém Cuja pessoa está na mente Tem uma tarefa agora Essa semana Vocês vão fazer o que? Orar Abençoando Deus eu coloco fulano na tua presença Deus abençoa ele Abençoa a família dele Não vai orar assim Deus não leva em conta o que ele me fez não Porque você já está lembrando a situação Você vai orar Abençoando ele Pedindo para que ele encontre o Senhor Meus queridos Não dá para levantar de uma situação dessa Do mesmo jeito Agora Não faça isso Aí eu vou te dizer a tragédia que nós vamos ter daqui cinco anos Você caiu numa coisinha Num pecado chamado Amargura Que a Bíblia diz que Esaú Entre lágrimas Buscou arrependimento e não encontrou Porque amargura é um pecado Terrível E começa exatamente desse ponto O que nós fazemos então com o nosso coração? Nós damos Graças Quarto antídoto Último antídoto Paulo termina Com a conclusão O último antídoto diz assim Finalmente irmãos Aliás Ele põe um versículozinho No meio do texto Que é como um sanduíche Ele diz assim E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará Olha a ordem Os vossos E a vossa Pô mas Não é o inverso? Não é a mente Que produz o afeto Porém Olha o que Deus está fazendo agora A mente Produz o afeto Que produz a vontade E eu estou ansioso Busquei a Deus Então corrigi a vontade Deus está fazendo o caminho de volta Qual a primeira coisa agora Que ele vai pôr em ordem? O afeto E então ele coloca a Mente Meus queridos Deus traz uma paz Tirando aquela sensação de ansiedade Se você usar esses quatro antídotos Alegria no Senhor Moderação diante dos homens Falar com ele em oração Dar graças ao Pai por tudo Se você usar esses quatro antídotos Ele te tira Da situação de ansiedade Ele toca o teu coração E a tua mente Você entendeu? Te trazendo uma paz Que excede o entendimento Ele mudou a situação? Não Vocês Vosso Pensamento Então entendam Corrigir uma situação Aqueles quatro antídotos Mas se resolver Diante da situação Tem que ter a mudança de Mente Você tem que aprender A ver a situação Do ponto de vista De Deus Senão Você vai incorrer Em outra crise novamente E as vezes Na mesma Área Então o texto Ele faz uma separação Primeiro Ele nos coloca Aliviando a ansiedade Com os quatro antídotos Depois Ele nos coloca Resolvendo Indefinitivo A situação Através de uma mudança De mente Primeira coisa que diz Irmãos Tudo que é Verdadeiro Vamos pegar Vamos pegar a situação Dos irmãos Que levantaram a mão Com o desprezo Esse ano Você se sentiu Desprezado? Sim Vou partir Do pressuposto De que você Foi desprezado Não apenas Sentiu Porque eu posso Me sentir Sem ter Sido Eu sou um posto De sensibilidade O irmão Passou por mim Não me cumprimentou E eu acho Que ele me desprezou Mas na verdade O irmão Estava com uma tarefa E estava atrasado Na tarefa E ele só estava Vendo a tarefa E não me viu O irmão me desprezou? Não O irmão estava O culpado Então eu estou Partindo do pressuposto De que você De fato Foi desprezado Então você Foi desprezado Está se sentindo Desprezado Aí eu vou te fazer Uma pergunta Esse pensamento É verdadeiro? Ele é em termos Porque o teu pai Te despreza? Não O teu irmão Mais velho Te despreza? Não Você tem pessoas Que te amam? Tem Então por que você está Fixado no fato De que você é desprezado E não sabe viver De outra forma? Ó céus Ó vida Pobre de mim Quem eu sou Porque eu sou assim Você está me entendendo? Esse pensamento Que você está tendo Não é verdadeiro E por não ser verdadeiro Você não pode deixar Ele ocupar a tua mente Porque ele é Em partes verdadeiro Mas ele não é Totalmente Verdadeiro Os irmãos estão aprendendo A entender? Esse é O trabalho Do Espírito Santo de Deus Dentro de nós E aí Eu poderia fazer Mas não vou Porque o tempo já Já estamos a uma hora e dez Aqui Nós poderíamos estudar Cada palavra Verdadeiro Justo Puro Amável De boa forma Se tem virtude Se tem louvor Seja isto Que ocupe O vosso Pensamento E Paulo encerra No versículo 9 Dizendo assim Irmãos O que você viu em mim O que você ouviu de mim O que você aprendeu de mim Andai nisso Às vezes Amém Vamos curvar Nas nossas cabeças E aí eu vou abrir Para perguntas Pai Eu encomendo a vida De cada um Teus Perdoa Perdoa Amém Amém O que você ouviu de mim